E aí, pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui pra mais um vídeo, dessa vez aqui de Kogama, que é um jogo que eu não trazia faz um tempão, então eu tô aqui no PVP acirrado aqui pra falar das novidades do canal e de muita coisa aí do público game aí, então, pra começar aqui, o pré-lançamento do novo jogo de Star Wars teve muito sucesso aí, é um dos jogos que menos colocaram fé aí, e mais, que o pessoal mais adorou depois de ver as gameplays e também as pessoas que compraram o jogo realmente gostaram muito do conteúdo. O novo Star Wars tá contando aí com muita coisa, eu não sei se é o lançamento oficial ou se é só a beta, só sei que a beta foi aclamada aí por muitos, alguns amigos meus chegaram a jogar, eles falaram que o jogo tá muito, é, tá muito fluido e também, é, as coisas do jogo estão muito parecidas com as do filme, então, se você quer conferir, aí eu vou tá deixando algumas imagens aí de gameplays de alguns amigos pra que vocês possam ver aí o conteúdo e ver se compensa pra vocês comprarem o jogo quando ele sair oficialmente, porque eu acho que é só a beta, foi disponibilizada gratuitamente, mas em breve vocês vão poder comprar o jogo completo, ele só tá com, acho que umas três fases completas, e já tá com um modo que você pode lutar contra os walkers, que eu achei muito legal, é, os walkers aparentemente eles estão fazendo com uma tecnologia que estão deixando eles sólidos até depois que eles forem abatidos, que tá deixando, é, muito da hora o jogo, tá deixando muito mais realista, que, na minha opinião, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, no Star Wars, são os walkers, eu gosto muito dos walkers, principalmente, é, aquele grandão que parece um cachorro, acho muito foda aquele walker, e também as partes de nave do jogo também tão, tão muito fluídas, o pessoal tá falando bastante da mira dos, dos, dos troppers, mas, é, os troppers, é, você pode jogar também de tropper, e ele também vai vir com, algumas coisas a mais, que é, os troppers de elite, os troppers de elite, ok, né, então, os troppers de elite, eles vão contar com, é, rifles de sniper, de laser, como vocês já conhecem, e também, é, nesse modo de jogo também será possível, você jogar de Jedi ou Poder One, eu não vi muito bem como que é, mas, é, nos vídeos que, que mostraram da gameplay do jogo, é, tem até, os poderes Jedi mesmo, que, isso implica na, em jogar, ou derrubar, é, os inimigos, e também, é, é, arremessar itens neles, mas, eu não sei como isso tá funcionando muito bem, não sei se é, algum, poder especial, de barra de especial, ou é, apenas, é, um poder, que você pode usar, frequentemente, poderia deixar o jogo bem OPzinho, pra quem jogar de Jedi, que seria uma, uma classe super forte, eu acho que vocês já até sabem, é, de qual modo que eu gosto mais, né, que é o modo que você pode usar uma jetpack bazuca pra matar seus inimigos, normalmente, esse tipo de tropa, é mais focada pra matar os walkers, mas, também, podemos ter suporte aéreo, das naves, que eu não lembro o nome das naves, então, me desculpem aí, eu assisti Star Wars faz muito tempo, quando eu tava, no, nos primeiros episódios, e eu assisti depois, é, do 3, do 4 episódio até o 6, eu não sei como é que vai ser, o, o episódio 7, já que, não temos mais, o, o, nosso respectivo personagem das trevas, o Darth Vader, que ele morreu no episódio, no episódio 6, né, episódio, é, que, tipo, teve um encerramento aí, pra jornada Star Wars, e, tipo, agora eu não sei a que vai ter o episódio 7, tá todo mundo achando que a Disney vai cagar, no filme, mas, eu tenho esperança que o jogo fique bom, também, eu realmente quero muito que o jogo fique bom, esse cara realmente quer me matar? não vai conseguir, já disse, e, bom, pessoal, é isso, é, quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, comentem o que vocês acharam aí, de Star Wars, se vocês querem, é, ver gameplays, é, não minhas, por causa que meu PC não roda, eu posso tá colocando gameplays de alguns amigos, que tem, é, o jogo, pra vocês assistirem, como que é a jogabilidade do jogo, e, aí, vamos ver aí, o que que vocês querem, é, se vocês querem ser nas vistas do Star Wars, também, seria uma coisa muito foda e legal, e o cara foi uma mula de mente mental, e me jogou na PQP, e eu acabei de matar ele, porque eu sou o Rue, mas eu acho que não vai dar pra mim subir aqui, então, é isso, pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreva no canal, se vocês querem vídeos de Kogama comentando alguma coisa, ou simplesmente jogando mapas de inscritos, ou mapas aleatórios, comentem aí, o que vocês acharam, esse daqui é meu novo char, eu recriei ele, por causa que eu tinha resetado ele sem querer, e, aí, eu recriei ele, assisti em alguns vídeos meus, então, ele tá totalmente diferente do outro, a bandana tá diferente, a camiseta tá diferente, tá mais bonitinho, a espada eu mudei também, os pés dele tá mais bonito agora, e, agora, tem mais detalhes, mas, é isso, já sabe, curtir o like favorito, ou se inscreve no canal, quem já não for inscrito, se o áudio estiver ecoando, é por causa que eu tô com um probleminha no meu PC, que, o meu headset, ele está morto, a parte do fone de ouvido dele, quebrou, eu vou ter que comprar outro headset, então, me sugiram, aí, tipo, headsets, que durem, tipo, sei lá, um headset feito pela Nokia, tipo, seja indestrutível, ou algo do tipo, ué, cadê? Pronto, morreu, então, é isso, ó quem falou, ó quem vazou, e fui!